A iniciativa do Russ, o McLean vai se defendendo, o Russ vai partindo, o McLean tenta desfereir ali um cruzado, erra. Está sendo advertido aí o Russ, a revelar para o que veio. Olha, mas agora vai encurralando nas cordas, o Russ foge. Outra vez, vai surgindo uma série de golpes. Um dia com calma eu vou contar essa história aqui. A história deve ser boa. Quem sabe não acontece o nocaute até a próxima luta, dê tempo para você contar. Olha só, McLean partiu para cima, o Russ vai se estima. Esquivando. Aquilo que já estava acontecendo no round anterior. Tentando encurtar os passos, o McLean vai se aproximando, vai desferindo mais uma troca de golpes. Mesmo que não tenha com muita pressão, mas ele tenta com isso tirar a atenção do seu adversário. Ele está conseguindo, quase que ele consegue encaixar ali um gancho. Passou do lado do rosto do Russ. O Russ parece estar meio droga, hein? Opa! Eu diria agora aqui que o Russ não está 100% do seu equilíbrio. Vamos nos aproximando para o final. Já, já vai tocar o gongo. Aí está, termina a luta. Ô, Fux, eu estou contigo no que você disser. Eles viram os olhos aqui. Vamos ao resultado. Muitos viram os olhos aqui. Vamos ao resultado. 96 a 94, que foi a nossa pontuação. 98 a 92, que me pareceu exagerado. E 97 a 93. O juiz viu a nossa, a nossa, a pontuação igual a nossa, pela diferença pequena. Me pareceu justo o resultado. Obrigado.